Estamos ao vivo? Sim. Olá, queridas alunas, queridos alunos, deixa eu resolver aqui minhas coisas de transmissão, que eu queria ver o nosso público. Enquanto eu estou aqui colocando as coisas em ordem, eu vou pedir a você que compartilhe, compartilhe com outras pessoas que são nossos alunos e compartilhe também com pessoas que podem se interessar pelo nosso assunto, porque o projeto nosso é muito maior. Aliás, eu quero começar dizendo bem-vindo ao projeto Educa RPPS, porque esse projeto é mais que um curso. Na verdade, o que a gente está construindo agora é muito mais do que um curso em si. Não que um curso seja pouca coisa, não é. Um curso é um projeto muito interessante, mas a gente quer, após o curso, promover uma mudança importante nos nossos ambientes, ou seja, nos regimes próprios. Então, eu queria confirmar, Tainan, pelo SZ Educacional, está aqui conosco. A Dilson, acredito, está entrando daqui a pouquinho, não é. Temos sete pessoas assistindo, ou seja, temos reunião com sete. Gina Carla, boa noite. Boa noite, Renata Fernanda Ferraz Barreto. Boa noite, boa noite ao Gilmar do Exupreve. Gilmar está aqui com a gente. Adalmi Rodrigues, boa noite. Deixa eu ver, eu sei que temos oito pessoas participando. Cristiana Polis, boa noite. pessoal, qual foi a ideia dessa reunião, reunião virtual? A gente, o desafio de construir um projeto de curso à distância, no momento de pandemia, no momento de adversidade, é um desafio para nós, professores, é um desafio também para o aluno, ou seja, talvez esse ano fosse um ano perdido para todos nós. Fernando Salom, boa noite. Boa noite, Evaldo Andrade. Esse ano podia ser um ano perdido para a gente. Mas qual é o problema de termos um ano perdido para a gente? É porque é um ano perdido para os recursos que a gente administra, é um ano perdido para os segurados cujas vidas estão sob a nossa responsabilidade. Zacarias Magalhães, boa noite para você também, meu querido. Então, a minha grande preocupação, a preocupação de todas as pessoas que compõem o projeto do Educa RPPS, é que nós entendemos que é muito importante cumprir uma missão. 2021 tem uma missão muito importante para todos os profissionais que atuam na área dos regimes próprios. Qual é essa missão? É possível tornar os regimes próprios viáveis e sustentáveis. Para que isso aconteça, o que é preciso? É preciso que nós tenhamos profissionais qualificados, capazes, preparados para enfrentar e para corresponder ao desafio que estão assumindo. Quando você está assumindo um cargo público, diferente de quando você está em um ambiente de iniciativa privada em que você está só cumprindo a carreira, você tem compromisso só com você. Quando você ocupa um cargo público, você tem compromisso com uma finalidade pública. E essa finalidade pública é muito importante, é mais importante até do que a sua carreira. Então, quando a gente toma a decisão de construir um processo de capacitação que envolva vários profissionais, nós estamos muito felizes porque estão inscritos aqui conosco, de norte a sul do país, pessoas de regimes próprios, os mais variados, a gente tem um compromisso muito maior, que é, além da capacitação individual, cumprir a missão coletiva. Então, nós temos hoje dez alunos da turma já assistindo. Mas, evidentemente, que esse vídeo será enviado para os demais. A vantagem desses alunos que estão aqui é que vão poder perguntar, vão poder tirar suas dúvidas sobre o curso, mas, para os outros, nós vamos compartilhar também esse conhecimento. Vejam, minhas queridas e meus queridos, nós fizemos já vários cursos explicando como funcionará o Educa RPPS, mas nós achamos muito importante, eu repeti isso em alguns vídeos que eu falei, nós achamos muito importante que entre nós existisse uma sintonia fina. O que é essa sintonia fina que eu tenho falado? Nós temos uma cultura de sempre dialogar à distância. Boa noite, Antônio Marinho, bem-vindo. Nós, aliás, nós sempre tivemos uma cultura de nos encontrar presencialmente, e nós estamos tendo o desafio de, à distância, nos encontrar e usar essa tecnologia que foi posta para a gente. E que é a oportunidade para a gente superar o desafio da pandemia. E não só isso, por incrível que pareça, a gente consegue não ter custos, a gente consegue reduzir custos de viagens e de outras atividades, e nós conseguimos também economizar o nosso tempo. Porque quando nós fazemos, quando fazemos um curso presencial, nós temos o tempo de aeroporto, transporte para o aeroporto, voo em si. Agora, imagina a gente fazer um curso que você vai perder tanto tempo assim, e nós vamos perder um tempo e um custo de trazer os professores e juntar quadros nacionais. Boa noite, Marcos Ferreira. Bem-vindo. Um abraço grande para Araruama. Então, assim, a gente se deparou com uma situação muito adversa. pandemia, a gente não podia se... Boa noite, Carlos Soares. Boa noite, Cleusa Maria Pereira. Boa noite, Antônio Marinho. Então, assim, a gente se deparou de uma adversidade. Nós temos uma missão, essa missão não pode ser adiada, ela precisa ser cumprida em 2021, mas existe uma pandemia que nos impede. E foi justamente essa pandemia que criou as condições para que a gente fizesse um grupo de professores de altíssimo nível, de vários lugares, e Cleusa Maria é de sorriso no maravilhoso Mato Grosso. João Paulo Andrade, boa noite, bem-vindo. Então, pessoal, apesar da adversidade, apesar dos tempos de pandemia, eu tenho dito, eu não quero dourar a pílula, mas o fato é que essa pandemia criou as condições que nos permite fazer um curso muito diferenciado. E eu estou vindo aqui, o objetivo desta nossa reunião já temos aqui, a gente começou com 10, já é reunião que tem 22 pessoas, como eu disse, eu vou divulgar para as outras, nós vamos, a rede de previdência vai divulgar para as outras pessoas que não puderam participar, mas o objetivo é discutir com vocês o curso, é chegar numa sintonia fina, de forma que nós, professores, sejamos capazes de dar o melhor conteúdo para os alunos. E também que o aluno possa expressar para o professor sua expectativa, de forma que também o professor possa compreender as funções. E eu acrescentaria aqui a nossa missão, que a gente seja capaz de cumprir a nossa missão juntas nos regimes próprios. Marcilei Amorim, excelente noite a todos, para você também, Marcilei, um forte abraço. Vamos trabalhar, pessoal? Fizemos uma introdução, não é? Valdelúcia Santos, boa noite para você também. Eu quero dizer que eu estou, agora trabalhando mesmo, depois da introdução, eu quero dizer que eu estou muito feliz. Eu acredito que nós vamos fazer história. e eu quero adiantar para vocês que esse projeto Educa RPPS é mais do que esse curso que vocês estão entrando, em que pese que esse curso, na minha modesta opinião, é algo maravilhoso. Esse curso, o primeiro passo que nós queremos atingir é fazer com que esse grupo nosso, ele possa interagir e formar conhecimento. Então, a ideia é que os professores interajam com vocês, mas que vocês também atuem juntos e, consequentemente, a gente seja capaz de, após o curso, construir projetos ainda maiores, trocar em experiências. Com esses comentários, eu queria evidenciar os seguintes aspectos. Primeira etapa. A primeira etapa se inicia no dia 22 de fevereiro. Essa etapa será de aulas gravadas, conforme divulgamos. pelos nossos cálculos, e eu estou dizendo pelos nossos cálculos, porque os números serão maiores, tá? Nós teremos em torno de 35 horas gravadas. Mas, o nosso objetivo é também que, surgindo dúvidas, surgindo discussões, a gente acrescente algumas palestras, alguns entendimentos, de forma que, além das horas gravadas, você tenha conteúdo, conteúdo a mais. Então, nos próximos dois meses, você terá em torno de 30 minutos, de 30 minutos a uma hora por dia de conteúdo novo. Como é que você pode se comportar nesses primeiros dois meses de curso? Você pode todo dia ter 30 minutos de aula e você consegue manter o ritmo, ou você pode deixar para o final de semana ou algum outro dia que seja interessante para você e, de repente, passar o dia todo assistindo a aula. é evidente que isso são questões pessoais, nós temos, na verdade, vocês são executivos e, como executivos, vocês precisam ajustar o tempo de vocês, então, cada pessoa precisa saber qual é a sua capacidade e a vantagem da chamada EAD, ensino à distância, em que as aulas são gravadas e disponibilizadas para você, o que acontecerá no site é justamente isso, que você pode impor o seu próprio ritmo de trabalho, de estudo. Se você acha que você prefere todo dia cumprir uma carga diária, o famoso devagar e sempre, você faz isso. Se você acha que, não, é melhor pegar uma tarde ou duas tardes na semana ou um dia inteiro na semana e se dedicar àquele estudo, você também pode fazer isso. E você também pode mesclar, você pode combinar alguns dias estudando o mínimo e, depois, em um certo dia da semana, você dá uma carga. Então, será muito importante que você faça o seu planejamento. Tá? É muito importante que você faça isso. A gente vai disponibilizar as aulas para você, mas é muito importante nesses próximos dois meses que você faça esse plano de estudo. Tá bom? Deixa eu fazer uma pausa aqui. Nós temos Valdelúcia Santos. Boa noite, Valdelúcia. Nós temos Ezi Paulino. Boa noite, Ezi. Ezi faz de conta, faz questão de registrar que é do IGAPREV, que é o Instituto de Evidência de Igarassu. Acabo de perceber que nosso querido presidente da ANEP conseguiu se conectar. Bem-vindo, Adilson. Daqui a pouco eu vou abrir espaço para a tua fala. e aí, então, essa primeira fase ela tem esse mérito. São dois meses de, em média, de 30 minutos a uma hora de aula gravada para você, aluno, e nesses dois meses você vai ter que planejar na sua vida. se você é aquela pessoa que gosta de grão em grão ou se você é aquela pessoa de, na semana, dedicar horas de mais estudo. Então, isso requer uma disciplina e é muito importante que você cumpra esse aspecto. Antônio Xavier, de Panelas, Pernambuco. Antônio Xavier, boa noite para você também, boa noite para a gente. Bom, agora temos 24 pessoas participando da nossa reunião. Bom, então, da primeira etapa, esta é a ideia. Eu vou pedir a Tainan, eu queria pedir o seguinte, pessoal, que vocês perguntem, tá? Professor precisa de pergunta. Professor sem pergunta não é nada, porque o professor fala, 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 e o aluno não pergunta, você fica meio sem saber. Então, eu vou pedir a Tainan que assim que possível leia as perguntas que eventualmente sejam feitas no chat, porque aí eu posso esclarecer algum aspecto que eu não abordei nessa exposição. Edmara de Panelas também fez um comentário assim, boa noite, são Edmaras de Panelas, Edmara de Panelas, Pernambuco. Bom, então eu falei sobre a primeira etapa. a primeira etapa são aulas gravadas que o aluno dentro do seu planejamento vai usar da melhor forma. Que disciplinas são essas? A forma e a ordem de apresentação da disciplina vai seguir uma ordem, uma lógica. Por exemplo, nós teremos estratégia de financiamento de regime próprio. não se assuste com essa palavra, com esse termo, porque sou eu que vou ensinar. E eu não sei explicar, eu não sei falar complicado, você está vendo aqui o que eu estou falando, você está entendendo. Uma vez eu estava em Garanhuns, aconteceu uma situação muito engraçada. Eu passei um dia fazendo uma palestra e aí veio um senhorzinho muito simples no final do dia, aquela coisa, eu estava de paletó, aquela coisa de do palestrante. E um senhorzinho disse assim, doutor, eu gostei do senhor, porque o senhor fala e a gente entende. Pronto. Apesar da expressão estratégia de financiamento do RPPS ser uma coisa bem assustadora, mas vocês vão ver que nós vamos nos reparar com problemas práticos e simples e a gente vai começar a pensar, como é que eu posso lidar com o regime próprio? Como é que eu posso construir uma estratégia do regime próprio? Isso buscando simplificar e apontar o que realmente é essencial. E junto com esse tema, nós teremos uma outra disciplina que fala sobre legislação dos regimes próprios e nós teremos e nós teremos uma disciplina que dá as bases introdução ao conhecimento atuarial. Com essas três disciplinas, a gente consegue fazer um nivelamento dos alunos. Tá? A gente vai ter aluno que sabe mais, que já está na área há cinco, dez, quinze, vinte anos e nós vamos ter também alunos que começaram há um mês. Então, essa etapa, ela permite que todos sejam nivelados. O objetivo é que aquele aluno que não conhece nada seja introduzido ao conhecimento. E o aluno que já sabe muita coisa, tenha esse seu conhecimento que ele já construiu ao longo de vários anos, também estruturado. Tá? Então, eu estou querendo dizer que até para o aluno que é mais avançado, esse conhecimento que nós estamos apresentando, ele será útil. Mas, o fundamental é que essas três disciplinas formam a base para o aluno poder avançar. E aí, ele avança como? Ele avança discutindo o papel dos conselheiros nos regimes próprios de previdência, ele avança estudando gestão de investimentos, ele avança estudando contabilidade previdenciária, avança estudando a própria utilização da avaliação atuarial na prática, não ser só aquele papel que você, que o gestor olha e tem um monte de equação e que parece algo árido, mas não é, é uma ferramenta de trabalho, né? E, a partir disso, ele vai para a etapa final, que é das boas práticas de gestão. Ele começa a ver uma visão do que está sendo feito de bom pelo país. e aquilo que ele pode copiar para o seu regime próprio. Então, essa primeira etapa é uma primeira etapa que tem esses objetivos, que vai te passar esses objetivos. Só que eu, Ricardo Souza, junto com Tainan, nossa coordenadora acadêmica, queremos te acompanhar nesse momento. Nós não queremos que o curso seja tão somente um curso, nessa primeira etapa, aliás, seja tão somente de aulas gravadas em você sozinho. Então, nós teremos encontros para tirar dúvidas, para aprofundamento, para orientação. Então, mesmo nessa primeira etapa, você não estará totalmente isolado na lógica de pegar conteúdos gravados e assistir. Haverá interação. De repente, você pode dizer, professor, eu estou com dificuldade em tal disciplina. E aí, a gente vai, ou professora, a professora Tainan, e a gente vai dizer, olha, você pode pesquisar, a gente falou com o professor e vai encontrar. Então, a gente vai iniciar com o processo de acompanhamento ao aluno. Isso é importante observar. Pois bem, passada a primeira etapa, você terá um período para pesquisa e leitura. O que é essa pesquisa e leitura? Na minha disciplina, por exemplo, eu vou dizer para você ler algumas leis. Eu vou pegar trechos do meu livro e vou mandar para o aluno e vou dizer, leia esse texto, estude isso. Qual é o objetivo? É que os professores, para além da sala de aula, estimulem os alunos a refletir e pensar. Se você lê, reflete e pensa, você se desenvolve. E agora, meus queridos, eu quero dizer que isso é uma tarefa muito de cada um de vocês. O conteúdo dado precisa que você saiba voar, digamos assim. Ou seja, significa, precisa que também você pegue o que foi dado e você que seja capaz de dar saltos à frente. E essa etapa do estudo de dizer, leia isso, pesquise isso, pesquise aquilo, que cada professor vai dar, vai ser muito importante para você dar aquele salto a mais. Nesse momento, é verdade que alguns alunos terão dificuldade. Às vezes, um problema pessoal, às vezes, um excesso de trabalho, às vezes, ele que não conseguiu se planejar. Não cabe aqui a gente fazer juízo de valor. Enedina, Angélica, boa noite para você também. Não nos cabe fazer juízo de valor, mas o fato é que se você puder usar essa pausa para pesquisar, ótimo, mas se você não puder, pelo menos, você vai poder pegar aquelas aulas gravadas que você não conseguiu assistir e aí você vai assistir e ficar em dia com os demais alunos. Veja, nós estamos aplicando muito a nossa experiência de ensino. O grupo de professores que compõem o EducaRPPS são pessoas que são tarimbadas na educação. Então, a gente está preparando um conteúdo para quem quer ser top e para quem pode não conseguir ser top, mas que quer chegar ao máximo possível. E aí, a gente criou esse intervalo de estudos e pesquisas justamente porque aquele que conseguiu, aquele vai avançar mais. E aquele que não conseguiu vai ter um tempo para respirar e chegar junto do grupo e conseguir entender. Ao longo desse período da primeira e da segunda etapa, nós teremos um momento para perguntas, dúvidas, nós vamos catalogar as perguntas e dúvidas. E aí, a gente vai para a terceira etapa. Qual é a terceira etapa? É a etapa das aulas telepresenciais, em que você terá contato com o professor ao vivo. Esse professor já terá uma bateria de dúvidas levantadas pelos alunos e poderá exatamente, Enedina, não ser top, mas tenha conhecimento. Exatamente. A gente quer gente top, quer, mas se tiver conhecimento, se puder estudar, se puder cumprir o seu, isso é fundamental. E aí, a terceira etapa, ela será justamente, como diriam os italianos, o gran finale. o grande final em que o professor receberá as várias dúvidas dos alunos e, consequentemente, ele poderá dar, compartilhar esse conhecimento. Bem, eu acho que eu já falei demais, o professor tem essa mania, eu queria ver se a Dilson, nosso presidente da Associação Nordestina dos Regimes Próprios, se ela está aqui, se ele está aqui com a gente, se ele tem uma palavra para dar. Você está me ouvindo, amigo? Escuto. Está, então, perfeito. Primeiramente, boa noite a todos. É uma grande alegria participar desse projeto, Ricardo, junto com você, Tainan, que a gente se sente muito honrado. É bom saber que temos pessoas da qualidade de você, você é um grande profissional, com certeza, uma referência em RPPS no Brasil, porque acompanha muitos anos do seu trabalho e sei do seu potencial. Tainan também é uma grande figura, estou conhecendo há pouco tempo, mas já pude perceber o profissionalismo e a coordenação do nosso curso será realmente excelente. Nós entramos nessa parceria, fiz questão de estar junto com vocês nesse projeto, porque primeiro reconheço as qualidades profissionais de Ricardo, tenho certeza que aquilo que ele fizesse seria de excelente qualidade e teremos um curso excepcional, disso aí eu não tenho dúvida, porque os professores são de excelente qualidade, a coordenação é excelente, as matérias são excelentes, isso aí tem tudo para ser realmente nota 10, e eu queria parabenizar todos que estão inscritos e com certeza será uma grande oportunidade. Eu comecei a trabalhar com Previdência em 2009, tive outras experiências na vida pública e realmente eu me sinto muito feliz em participar com vocês, na nossa humildade, eu queria até dar uma boa noite especial para a minha querida Gina, doutora Gina, aqui de Vicência, que também está participando conosco nesse curso, grande abraço Gina, e Gina é uma grande admiradora sua, vou aí, cara, ela sempre falou muito bem de você, já fez um curso com você e conhece seu potencial. Obrigado Gina por estar com você. Grande abraço para a Gina. Para a Gina. será com certeza, e isso é uma grande profissional, uma grande amiga e com certeza irá habilitar esse curso. Aí Ricardo, o que acontece? A Previdência estava carente de cursos como esse. A verdade é que nós que estamos à frente da gestão, as equipes, os conselheiros, não se tem assim um curso nesse formato, não se tinha até agora, né? Um curso com esse formato, com essa grave, com esse tempo, com essa pensada especificamente para a IPPS, porque muitos têm até formação na área do direito, mas é uma formação muito genérica, mais voltada para o regime geral. Não existe essa profundidade, né? Aí existe uma dificuldade muito grande até de diálogo para as pessoas realmente compreenderem as peculiaridades do regime próprio e é preciso se conhecer, é preciso estudar, é preciso realmente a gente acompanhar tudo isso, né? Aí, como falei, desde 2009 que eu venho trabalhando com Previdência, quem dera naquela época que eu comecei ter um curso como esse, né? Que pudesse clarear tanto a mente, eu tive que realmente, junto aqui com a nossa equipe, com os nossos conselheiros e aos poucos tentando descobrir o caminho das pedras, né? Até que a gente conheceu a PEP e eu iniciei logo, eu acredito que com um ano e meio que eu estava na gestão, eu entrei na PEP participando como filiado e ajudou muito porque juntamente com a experiência dos colegas fomos trocando as informações e isso contribuiu bastante, né? Mas não existia um curso como esse, não existia nada parecido com isso, né? E depois quando você em dezembro falou pra gente e depois...